Música Boas pessoal, daqui, falou firmonas e sejam bem-vindos a um novo mini-jogo aqui no canal chamado Quem é quem? Este era um mini-jogo que eu jogava bastante quando era mais pequeno Eu estou na companhia da Malena Eu estava a falar com a Malena antes de começarmos e ela disse-me que eu acho que o jogo aí no Brasil se chamava cara a cara Cara a cara Exatamente, portanto tem as duas coisas Nós vamos jogar este mini-jogo em que nós vamos ter várias pessoas num placar Várias caras de pessoas, o que é mais bizarro ainda E nós vamos ter que adivinhar quem é a pessoa que a outra pessoa escolheu, entre aspas Portanto, vamos começar, não vamos perder mais tempo E... Bem, ha-ha, ok Vamos lá, estás preparada? Vou ganhar, estou bem Nós vamos começar por fazer uma pergunta Eu vou começar por fazer uma pergunta Nós temos aqui Ask, ok E eles dão-me um machado Eu vou fazer uma pergunta à Malena Sobre qual eu acho que é a cabeça dela Que está ali Esta é a minha Ela tem que tentar adivinhar esta personagem que está aqui no placar dela Ok A minha pergunta, a minha primeira pergunta é Ah, esta vai ser complicada A tua personagem tem bigode ou barba? Tem Tem bigode ou barba? Ok, então podemos tirar este Este Mas que lindo, não tem bigode nem barba Coitado do meu irmão Ok, este também não O Creeper Ok Eu não sei se Eu acho que Eu acho que curtem uma coisa mal Mas não interessa Acho que este também podemos tirar Este acho que tem um bigode e barba O Aerobrine não tem Também não tem É, eu acho Eu acho que já ganhei Nós ficámos com 5 pessoas, ok Nossa Eu não sei quantas 9 É perto Agora vamos dar a vez à Malena E ela pode perguntar ou adivinhar Vai Então Eu vou Deixa eu dar uma olhada aqui no meu irmão As pessoas aqui É Caramba Tem a cor Ah não, eu posso tanto me ferrar Não, já É o mob do jogo? Não Não Ah Então não Funcionou de nada Funcionou de nada Não serviu de nada Acho que só Eu tenho umas 4 Eu queria só Mostrar um bug que existe neste jogo A Malena Ela provavelmente não conhece Em que se nós tivermos Olhar fixamente Para as personagens E começarmos a saltar sem parar Durante mais de 10 vezes As personagens vão desaparecer Queres testar? Peraí Eu tenho que ficar bem no meio? É Tens que ficar perto do placar Assim Quase em cima deles Olhar para eles Para cima E a saltar 10 vezes ou mais seguidas Ok? Peraí Eu tenho que ficar reta Isso Tens que olhar para o meio fixamente Estou olhando para o do meio Ok Agora tens que saltar Ok E agora ver se elas aparecem Olha Desapareceu Viu? Agora também Estou aqui no Skobad block Eu tinha que fazer este troll Isto foi uma nova atualização Do jogo Em que agora Nós conseguimos trocar Todos os blocos que existem no jogo Por outros blocos Eu vou agora clicar aqui E bem Volta tudo ao normal Peraí Não subi Consegues voltar a Malena Ok Eu vou clicar Ok E bem Ok Eu peço desculpa Eu queria só trollar a Malena também Quase perdi a vida Senhor Ferobonas Quase perdi a vida Isto é Isto é quase Uma cerimónia De boas vindas ao canal Ok Até que eu não morri Até que eu não morri Mas tudo bem Fico feliz Ok Já 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 adivinhaste Agora é a minha vez Certo? Certo Tens que clicar ali Isso Ok Agora está cada vez mais complicado O que é que eu posso perguntar? Eu não sei se Ok Tive uma ideia Tive uma pergunta que pode ser interessante Ok De todas as personagens que tu tens aí A tua personagem tem cabelo visível? Ou seja Se tiver um chapéu Não conta Se for careca também não conta Ou seja Calma Calma Deixa eu olhar aqui Para os meus negócios Oh Só cás para baixo De algumas personagens Elas têm um buraco na cabeça É estranho Verdade Cara Pensa bem Essa pergunta É Eu vou te plagiar Tem barba ao bigode Minha personagem tem barba ao bigode Tem Não funcionou de nada Não funcionou de nada Não funcionou de nada também caramba Tá Pera Isso aqui Eu Acho que isso é uma máscara Ele dá uma barba e um picô Deixa eu ver Calma Isso aqui é um cavanhaque Cavanhaque conta? Conta né? É sim Sim Ok Faz parte Deu 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 uma melhorada aqui no meu Esse é não Esse aqui Vamos aí É Interessante Interessante Vai pode ir Ok Esta pergunta vai soar bem mal Eu sei Mas eu tenho que fazer Pera Ah Eu acho que teve uma ideia ainda melhor A barba Da personagem Ela tem barba Se suponho eu A barba dessa personagem É preta A cor Deixa eu observar aqui Eu tenho que clicar aqui. Ok. É... Não. Não é. Não é preta. Ok. Não. Então podemos tirar este. 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 E... Ah. Eu não sei se esta... Acho que não tem. Mas já melhorou também aqui. Ok. Tá. Agora eu vou. Vou para ganhar. Oh. Vou para ganhar agora. Estou com medo. Eu... Ah. Essa é uma pergunta que pode... Ser a tua vida ou a tua... Pode resultar em morte. Estou brincando. Esta é interessante. Esta é interessante. Ok. O seu personagem tem olhos pretos? Ihhh. Uma boa pergunta. Não tem. Não tem? Não. Ihhh. Isso aqui é preto? Eu não sei se isso é preto. Não. Por que tem que ser uma personagem tão invulgar? Eu acho que isso aqui é marrom. Não é? Ah. É. Do SB. Não sei. Não sei. É. Só preto mesmo. Não são pretos. Ok. Agora é a minha vez de perguntar. A tua personagem tem olhos azuis? Sejam eles claros ou mais escuros? Tem. Tem. Hum. 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 Ok. Acho que isso... Hum. Acho que isso deu uma boa ajuda. Eu não sei se você já conseguiu adivinhar. Não sei se tu já vais adivinhar. Não? Não, não, não. Preciso... Mais uma pergunta. Ok. Seu personagem... Ele... Hum. 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 Deixa eu ver. Hum. Eu preciso ver alguma coisa que elimine metade do que eu tenho. não. Ah. Mas ainda tens muitas cabeças. Então. Olha, eu não vou falar. Né? Hum. Que aí... Olha, né? Calma aí. Deixa eu ver. Seu personagem tem... Ah, não. Calma. Eu não sei como me expressar nessa pergunta. Eu tô dando uma olhada aqui. Ok. Hum. Se... É... Seu personagem tem... Tem... Uma... Não tem. Muito obrigado. Não. Sim, sim. Ai, caramba. Tá difícil. Pera. Seu personagem usa chapéu? Hum. Não. Não adiantou de nada. Muito bem. Certo. Pode ir. Ok. Hum. Ah, eu não expliquei há pouco. mas nós temos aqui o S e depois se nós quisermos adivinhar ou se já temos a certeza quem é, nós podemos dar o guess. Eu ainda vou adivinhar, tentar perguntar, digo. Hum. A personagem... É estranho, mas assim não custa tanto. A personagem que tu tens tem pele verde? Não. Hum. Ok. Hum. Eu acho que vai ser bem curioso então este final. Ok. Calma. Vamos ver. Hum. Seu personagem usa uma espécie de óculos? Hum. Hum. Não. Não tem nada disso. Ai, meu Deus do céu. Caramba. Acho que eu já sei. Ok. Fala, vai, irmão. Vou dar pressão no adversário. Eu tenho que adivinhar agora. Não. Será este... É a única pessoa que resta. É a única... O único jogador. A única cabeça. Espero ter acertado em todos os cortes que fiz. Ok. Ah. Não. Qualquer do seu. Só faltou duas. Rápido, rápido. Queres saber a coisa curiosa? É que a personagem que eu tinha que adivinhar era exatamente a mesma personagem que tu tinhas que adivinhar. Eu ia falar o outro por causa que eu achei que não dava para repetir. Eu falei, ah, então não é a cabeça desse. Porque a minha é essa. Pois, exatamente. Era exatamente igual. Isso é completamente raro. Isto só connosco, Malena. Só connosco. É. Mas é isso. Nós vamos terminar por aqui, pessoal. Eu quero agradecer novamente a companhia da Malena. Se ela quiser dizer um adeus. Magnífico. Pode dizer. Eu gostaria de dizer que eu tenho um recalque da capinha do Venom. Do Venom. Chamei errado. Ok. Não vai mal. Eu fiquei triste. A brincar. Mas é. Nós vamos terminar por aqui, pessoal. Muito obrigado pela vossa companhia. Se gostaram deste novo mini-jogo, não esqueçam, cliquem no gostei. E adicione-a aos favoritos. Ela destrói tudo. É incrível. Um abraço. E até à próxima. Creeper. Ah. Tchau. Tchau. Tchau.